A cultura já conhece os seus representantes, porque no dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro aconteceu a Conferência Municipal da Cultura. Hoje eu estou em companhia da Suzy de Oliveira, que é do setor de culturas urbanas. Fala pra gente quais são os maiores desafios nesse segmento. Bom, boa tarde. Nós das culturas urbanas temos várias dificuldades em relação, primeiramente, eu entendo que um reconhecimento e uma validade, uma valorização das nossas manifestações culturais. E daí por isso, por não haver esse reconhecimento tanto social quanto institucional, na verdade está começando agora essa validação das nossas manifestações culturais, mas a gente tem pouco investimento, pouca legislação, pouco acesso às instituições de representatividade. Então, as culturas urbanas, assim como as outras culturas, além de não possuírem todo o investimento necessário para o nosso crescimento, nós ainda temos essa questão do preconceito também, que nos retira de vários espaços. Então, nós sempre ficamos assim meio, são agentes culturais, são criminosos, o que é esse povo jovem aí, o que eles estão fazendo? Então, vamos explicar para o nosso leitor o que é a cultura urbana, o que vocês trazem de mensagem dentro do trabalho de vocês artístico. Bom, as culturas urbanas, pensando hip hop, elas surgem num movimento cultural e social que estava acontecendo em um outro país, nos Estados Unidos, no Bronx. E nessa época, o pessoal começou a se mobilizar culturalmente ali nos bairros onde eles moravam e foram consolidando um estilo e uma identidade cultural específica que é o hip hop. E daí aqui em Maringá nós temos vários grupos que começaram nos anos 90, mas além do hip hop, as culturas urbanas também compreendem outras manifestações culturais que acontecem principalmente nas ruas. Então, uma das principais características da nossa cultura é estar na rua, o que acontece às vezes. Tem um artesão vendendo artesanato numa feira ou numa calçada, num sinal. Tem um outro pessoal pintando um muro, algumas pessoas rimando e cantando nas praças, mas a sociedade às vezes vê como não reconhece mesmo. E ainda é muito para se fazer. Como você falou, vocês dentro da Conferência Municipal de Cultura estão começando, dando os primeiros passos. Durante esse encontro que durou três dias, primeiro a pré-conferência, depois a conferência, vocês puderam se reunir e discutir as principais problemáticas. Tem recurso como falta para os outros setores também, da cultura urbana, do teatro, do audiovisual. Mas quais são as principais dificuldades do setor? Por questões de investimento. Nós precisamos, como somos uma cultura principalmente de rua, aí vai ter outros segmentos também que não está ali especificamente. Mas como a nossa manifestação cultural está na rua, vários recursos relacionados, por exemplo, à estrutura dos ambientes públicos, às ferramentas públicas, como praças, investimento nas praças. Garantia de tomadas, de água potável disponível o tempo todo, acesso à eletricidade. Essa questão da estrutura arquitetônica aqui da nossa cidade mesmo, das ruas. Outra questão, criação de editais específicos para o nosso segmento, porque está sendo reconhecido agora. Então, agora que está começando a se discutir esse espaço. Enfim, tem muitas, muitas coisas. Eu acho que as culturas urbanas conseguiram mobilizar muitas demandas para essa última Conferência Municipal de Cultura. E, dentre elas, desde a formação até a criação de editais e também investimento nos espaços e instrumentos públicos, que é onde a gente faz arte. Que legal. E, além da Suzy ser a Conselheira Municipal de Maringá, é também a nossa representante da cultura no Conselho Estadual. Como tudo isso aconteceu? Como que você chegou até a ocupar essa cadeira no Conselho Estadual de Cultura? Então, isso até chega a ser engraçado, interessante. Porque, como eu venho desse movimento cultural, as nossas organizações sempre foram muito orgânicas mesmo, as nossas reuniões. Então, um movimento que vem e consegue criar a cadeira do hip-hop, criar a cadeira das culturas urbanas, depois se consolidar em uma nova gestão, ocupar agora a cadeira também do Conselho Estadual. Na verdade, esse processo da minha eleição, ele é fruto de um processo muito orgânico e jovem e periférico da região de Maringá. Então, talvez, as antigas gestões ou os antigos agentes que ocupavam esses espaços não estavam preparados para essa outra movimentação cultural que estava rolando fora do Conselho até aquele momento, mas que, de repente, a gente resolveu entrar e participar. E nós somos muitos. Então, é resultado mesmo da vida cultural da cidade, que está começando a se organizar. Então, não sou só eu, mas tem vários agentes que estão participando, novos agentes. E é muito legal, porque não tem como andar separado. É o Conselho Estadual para ter tantas atividades culturais nesse segmento de culturas urbanas, mas que também tem que estar com o olho para aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Sim, com certeza. Na verdade, a gente chega com esse caráter jovem, urbano e tudo mais, mas a nossa pauta e o nosso trabalho é em cima das políticas públicas, do aumento do orçamento, do investimento dos recursos públicos de uma forma direcionada para a cultura, da ampliação e da ampliação do nosso Fundo Municipal de Cultura. Então, apesar de ter esse caráter de culturas contemporâneas, jovens e tudo mais, a nossa pauta é a mesma da cultura, do movimento, do segmento cultural. E eu trago, assim como o pessoal que também me acompanha e constrói comigo, a gente traz muito a questão do aumento do investimento na cultura, porque cultura é algo central para nós, nós precisamos consolidar Maringá e ainda replicar nos municípios da região, se possível. Ou ir para lá e aprender com o pessoal que está lá, e, enfim, construir estruturas por lá também, porque a gente acredita, eu, assim como vários outros agentes culturais aqui da cidade, a gente acredita que é uma luta coletiva, porque nós somos um segmento válido, o segmento cultural, em todas as suas vertentes, seja na comunicação, seja na dança, seja no teatro, seja no hip-hop, nós somos um segmento grande que mobiliza muitas pessoas, a gente gera muito recurso para a cidade, a gente gera muita captação também de impostos, a gente produz muito dinheiro, muita economia, e a gente quer ser validado e crescer enquanto setor, inclusive econômico, na cidade e na região. Que legal. E o que a população da cidade de Maringá pode esperar para 2023 no setor de culturas urbanas? Vamos ter algumas novidades, alguns encontros interessantes, já tem alguma previsão, alguns projetos já estão sendo cogitados, tem agora o edital do Aniceto Mate. Então, eu vejo que a gente está crescendo enquanto movimento, assim, enquanto grupo, já percebi que tem pessoas pensando nos próximos festivais, em próximos EPs e videoclipes que vão sair, a gente teve alguns festivais também municipais e regionais de grafite que eu acredito que vão se replicar, mas para 2023 esperamos estar mais reunidos, nós enquanto produtores, para a gente conseguir realmente ampliar o investimento e a visibilidade nesse setor através da luta em conjunto com o conselho. Então, vamos continuar lá. E daí tem vários eventos. Eu mesma quero produzir alguns no próximo ano. Então... Já dá para contar alguma coisa para a gente, de algum projeto que você tem em mente? Sim. Tem um bem legal, assim, que foi o encontro, o primeiro encontro regional, o Paranaense, que a gente foi verificar até então, era o primeiro encontro paranaense de grafite feminino que foi realizado aqui. Agora a minha luta vai ser para realizar ele novamente, segunda edição, em 2023. Então, podemos esperar bastante atividade aí no setor das culturas urbanas. E o que vocês esperam da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para o setor das culturas urbanas? Para as culturas urbanas, esse reconhecimento e, enfim, validação em todas as ferramentas que a gente já tem aqui na nossa cidade, de investimento cultural. Seja nos nossos editais, tem que ter culturas urbanas em todos, questão desses investimentos que tinha falado antes. Mas, para a instituição pública e para o segmento cultural como um todo, nós temos, por exemplo, as metas do plano que foi agora discutido e reconstruído nessa última conferência. E elas falam muito da ampliação do orçamento, da garantia do empenho de 1% do nosso orçamento municipal em cultura, da ampliação dos critérios também e da formação dos critérios de seleção para os editais, a gente pensar recortes de mulheres, população LGBT, população preta, tem todos os editais e eu acho que, além assim, o principal de tudo mesmo é a aplicação do fundo de pelo menos 1% do orçamento. A partir disso, a gente consegue gerir melhor, porque a gente precisa aumentar o investimento para aumentar o suporte, os artistas e tal e fomentar a cena cultural que já existe, que é muito ampla e é muito maior que 1%. Então, convida a população aí que faz parte das culturas urbanas a participar, a apresentar projetos para a cidade e todo mundo poder prestigiar esse segmento. Fazer isso e cobrar pelo empenho de pelo menos 1% do nosso orçamento, dos nossos recursos em cultura. Vamos todo mundo abraçar essa causa, sabe? É uma causa legal, uma causa bonita que fomenta muita coisa legal na nossa cidade. Aí, depois disso, a gente vai fazer muita arte em 2023. Nós vamos ficar só olhando as artes das culturas urbanas. Suzy de Oliveira, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.